Exato, meu caro Rodrigo Vieira, o vereador Marcos da Rosa deixou o cargo de prefeito em exercício no último domingo e hoje ele reassume os trabalhos como presidente na Câmara de Vereadores. Vereador Marcos, como foi essa experiência de prefeito em exercício? Então, é muito bom a gente poder ter no currículo essa passagem pela Prefeitura. Eu que já tive uma vez há um ano, agora pude estar lá novamente e dar sequência. Isso precisa ficar bem claro, a gente não chega com um plano de governo, a gente dá sequência ao governo que está lá gerindo a nossa cidade. E agora, aqui como presidente da Câmara, a gente pode dar continuidade ao trabalho aqui. Importante dizer também que eu tive a alegria de, enquanto prefeito em exercício, poder inaugurar algumas obras que há um ano, eu mesmo como prefeito em exercício também fiz a assinatura da ordem de serviço. E é muito importante também porque toda a articulação que é feita como vereador, a gente pode, como prefeito, culminar nessa alegria de fazer entrega de algumas obras. Isso é muito gratificante. Ô, presidente, qual é a atual situação da Prefeitura de Blumenau? E o que a comunidade realmente reivindica do prefeito? A Prefeitura, ela se encontra em um estado um pouco complicada no que diz respeito às finanças. Nós temos cerca de 8 mil servidores que comprometem boa parte da finança, do recurso, da receita do município. Nós temos vários financiamentos realizados que também comprometem a capacidade de crédito da Prefeitura. Mas esse é o desafio diário. Nós convivemos em uma cidade grande, tem também uma arrecadação boa, mas como eu disse, as necessidades são sempre maiores do que a capacidade de realização da Prefeitura Municipal. Então é um desafio muito grande. Como eu disse, como prefeito em exercício, a gente deu sequência ao que estava já determinado, ao que já estava no plano de governo do nosso município. O senhor reassume como presidente da Câmara agora, já na sessão desta terça-feira. Quais são os planos agora, nesses últimos dias, como presidente, às vezes que deveríamos ter aí a eleição da mesa diretora? Nós conduzimos todo esse mandato de presidente da Câmara, junto com os demais membros da mesa diretora, no sentido de gerar economia, de levantar essa discussão, de economizar o recurso público. Fizemos a maior economia da história em 2017, repetiu-se agora em 2018, a maior mesmo, porque são mais de 8 milhões de reais que serão devolvidos neste ano, no final deste ano, ao Executivo. E agora o desafio aqui, nesses últimos dias, na Câmara Municipal, inclusive, de colocar em pauta, que já está, inclusive, coloquei ontem, na pauta, a eleição da nova mesa diretora, a mesa que terá aí a missão de gerir a Câmara Municipal em 2019 e em 2020. Eu que tive a alegria de ser o vereador mais votado da cidade, em outros municípios, em alguns municípios, na verdade, já é automaticamente o vereador mais votado da cidade que assume a presidência pelos quatro anos, aqui é diferente, assim como em outros municípios também. Agora, nós temos aí a missão de, de forma harmoniosa, conduzir esse processo e que seja o melhor para a cidade. Ok. Sucesso, presidente. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira.